Pessoal, bom dia, olha a lei aqui pra iniciar mais um vídeo, em nome de Jesus Cristo, pela misericórdia do Senhor, né? Estamos aqui de pé, já acordei agradecendo ao Senhor por mais essa rica oportunidade, né? De deixar eu acordar, eu tomar meu banho, eu colocar minha roupinha limpa, gente, eu comi meu pãozinho e eu abri a minha loja, né? Pra mais um dia. Já cheguei aqui na loja, gente, já orei, já ungi, já consagrei o Senhor, já fiz a minha devocional, eu tô postando a minha devocional, o versículo que eu tô lendo do dia, lá no meu Instagram, tá, pessoal? Tirei as roupinhas dali, gente, deixa eu virar devagarzinho pra vocês não ficarem tontos. Tirei as roupinhas dali que tá batendo sol, ó, tá vendo? E eu ia começar a fazer umas coisinhas aqui na loja, uma coisa, né, aqui na loja, mas eu falei, ah, não, eu vou iniciar o vídeo pra mostrar pras meninas, né? Gente, eu tô observando que desde que eu coloquei essas bolsinhas aqui, ó, tirei dali, da frente, já vou mostrar pra vocês, e coloquei essas bolsinhas aqui, as vendas parou. A única venda que eu fiz dessas bolsinhas foi essa aqui, gente, ó, essa aqui. Eu tirei daqui, ó, vou mostrar pra vocês. Eu tirei elas daqui, né, ó, lembra? E coloquei ela ali. Então, assim, desde que eu tirei elas daqui da frente, gente, a venda dela parou, caiu. Tem gente que entra procurando um presentinho, alguma coisa, eu mostro elas, a pessoa não dá muita atenção. Quando ela tava aqui na frente, eu falava, ó, tem essas bolsinhas, a pessoa pegava e levava. Eu acho que vocês lembram, eu vendia muito essas bolsinhas, né? E as vendas parou, e o que que eu vou fazer agora? Agora, vou voltar elas pra lá, gente. Vou voltar elas pra lá, em nome de Jesus, pra poder sair vendas, né? Eu vou passar uma água no paninho ali, ali tá limpinho, mas mesmo assim, como eu vou mudar de lugar, eu vou passar água no paninho, que eu tava usando ele agora, hein, ali, pra limpar meu banquinho. E vou voltar elas pra lá, gente. A gente tem que se mexer, né? A gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa pra chamar atenção. Lembra que lá no começo, que eu vim pra cá, lá em dezembro, que eu falei pra vocês, que parava carro na rua, quando via as bolsinhas ali, né? Então, assim, eu tirei de lá, ok, deu uma mudada, mas agora é hora de eu voltar elas pra lá, né? E aí eu vou compartilhando com vocês o que for acontecendo, né? Gente, já tô aqui na loja, tomei cafezinho em casa, e eu trouxe, gente, ó, uma pera, a última pera, graças a Deus, que eu já tô enjoada de comer pera, uma pera e uma maçãzinha, graças a Deus assim, né? Tô enjoada, Deus que me perdoe, né, por eu falar assim. Mas, quando eu compro alguma coisa lá em casa que só eu como, é... que só eu como, gente, eu enjoa, né? Chega a enjoar, né? Você não vê a Clara que eu falo pra vocês que às vezes ela enjoa. Agora ela já enjoou de uva, agora ela tá comendo maçã. Só que tinha umas maçãs lá em casa e tava parada. E aí sempre sobra pra mãe, né, gente? Sempre sobra pra mãe. Aí eu trouxe hoje uma maçãzinha, eu não gosto de maçã, eu não gosto. Eu vou lavar ela e vou cortando pequenininho com a faca, assim, porque se for pra mordendo ela assim, gente, eu não gosto. Aí eu vou cortar ela pequenininho com a faca só pra não estragar. Aí trouxe a última pera, porque eu quero comprar umas frutas lá pra casa. Aí esse vai ser meu lanchinho de agora. É, então eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou lavar o paninho, vou passar o paninho ali, né? E vou botar minhas frutinhas pra lá, gente. Ó, os bórezinhos tá aqui, né? Aguardando a moça de ontem, né? Que ela falou que saindo do trabalho ela vai passar aqui pra pegar, né? Aí vocês podem achar, ah, veio arrumar cílios, sobrancelha e não trouxe cartão. Não, gente, a moça daqui do cílio e sobrancelha, ela faz pacote, né? Apesar que eu não tenho que ficar dando satisfação assim, né? Mas às vezes o pessoal me fala, ai, eu fui aqui. Esse dia mesmo passou uma mulher e falou assim, ai, eu vou no açougue comprar umas misturas. Ela olhou, 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 olhou. Ai, outra hora eu venho olhar porque eu tô sem dinheiro, não sei o que, sabe? Talvez sim, gente. Talvez ela esteja sem dinheiro pra comprar presente, pra comprar alguma coisa. Esteja com dinheiro só pra ir mesmo no açougue, né? Mas tem gente que inventa essa história, né? Ah, depois eu volto, não sei o que, tô sem o dinheiro, né? Mas é só pra não levar, né? E essa moça não, essa moça eu tenho certeza. Depois eu vou falar pra vocês, eu tenho certeza que ela vai voltar pra buscar. Ela ficou doidinha pra pegar, né? Os dois bolizinhos e a... O lacinho e os pomponzinhos de cabelo, né? Ela falou que veio rapidinho e é de noite também, né? As pessoas não gostam de ficar andando com as coisas. Eu mesmo, quando eu vou sair, se eu tô com trocado e vou comprar pão, eu levo só o dinheiro de pão, gente. Eu não fico saindo com cartão, porque eu tô certa que eu vou comprar só, né? Que eu tô certa que eu vou comprar só o pão, né? E aí, se eu não sei o que eu vou comprar, aí eu levo o cartão. É que nem ontem, ela veio fazer uma coisa X, né? Então, tá aqui aguardando ela, né? Eu não sei se vai voltar ou não, né? Eu tenho no meu coração que ela vai voltar, mas isso, só quem sabe é só Deus, né? E é isso, gente. Agora eu vou lavar o paninho, vou passar ali pra mudar minhas bolsinhas. Vou mudar ela, gente, porque parou de sair, né? Vou mandar ela de lugar e daqui a pouco eu volto, tá? Que Jesus Cristo abençoe o seu dia, tá bom? A sua tarde, a sua noite, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus Cristo, tá bom, pessoal? Até daqui a pouco. Pronto, gente, ó. Coloquei minhas bichinhas pra cá, ó. Só esses kitzinhos aqui, que eu não vou tirar agora. Porque vai que sai, né? Alguma coisa. Tem aqueles ali em cima e esses daqui. Então, voltei minhas bichinhas pra cá, ó. Vai ficar aqui, por enquanto. Tá vendo? Meu maniquizinho tá ali por causa do sol. Daqui a pouco eu ponho ele pra lá, o sol já baixou. Já vou colocar eles pra lá, ó. Tá vendo? Aí aqui ficou assim, ó. Ai, gente, eu prefiro elas aqui, viu? Deixar minhas bichinhas aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como ficou lá. Pessoal, ó. E aqui ficou assim, ó. Como elas são de tamanho diferente, aí o canelado fica meio... Não fica proporcional, né? Os ganchinhos no canelado não fica proporcional. Tá vendo? Pessoal, esses negócios aqui eu não vejo a hora de acabar, ó. Lá na galeria eu vendia muito isso aqui. Teve uma vez que eu vendi com uma cartela, quase uma cartela cheia num dia só. Aqui não sai de jeito nenhum. Gente, esses tempos atrás aí saiu quatro. Pra uma senhora que mora aqui na rua. Mas só. Não vejo a hora de acabar esses negócios. E eu não trago mais, gente. Porque lá saia, aqui não sai de jeito nenhum. Acho que eu vou começar até a dar de brinde pras crianças daqui. Que comprou, vai ganhar um desse aqui. Só pra sair logo. Ai, não... Acho que ficou uma estética bem feia ali, sabe? Ele era mais pra cá, eu coloquei ele ali pra esconder. Vou começar a dar de brinde pra terminar. Gente, eu deixei essa bolsinha com esse lacinho aqui, ó. Porque tinha outras três cores dessa bolsinha com lacinho. E eu vendi elas todas com laço, gente. E aí, eu gosto de deixar ela com lacinho, tá vendo, ó? Uma dica aí pra vocês. Dá pra eu até colocar lacinho nesses outros aqui, ó. Mas aí, eu prefiro deixar só nela mesmo. E aí, gente, ficou assim, ó. Tá vendo? E falem aí o que vocês acharam. Pessoal, voltei aqui pra falar com vocês sobre a Clara, né? Tem bastante menina mandando beijo pra ela, cheiro, né, ó. Muito obrigada, viu? Deus abençoe. Muito obrigada pelo carinho com a minha filha. É, vim falar pra vocês que essa semana vocês não viram ela aqui? Porque ela tem uma semana que ela tem um compromisso, gente. Uma semana inteirinha ela tem um compromisso e ela não consegue vir pra cá. No máximo, ela vem pra cá no sábado. Mas vai ter semana que nem no sábado ela não vai conseguir vir pra cá. Porque ela tem um compromisso, né? Mas que ela tá bem, viu, gente? Ela tá indo pra escola certinho, tá direitinho, tá do mesmo jeito, gente. Bagunceira que só ela. Mas, com certeza, sábado ela vai vir pra cá. Aí, sábado ela vindo pra cá, eu vou falar pra ela gravar um pouquinho, falar um pouquinho com vocês. Porque eu sei que vocês sentem saudade dela, né? É, Pan, eu também vou falar pra ela, tá? Mandar um beijinho pra mim, bem carinhoso aqui no vídeo. Pra ela mandar uma mensagem pra mim, né? Pra Mirelle, bem carinhoso aqui no vídeo. Eu não esqueci, tá bom? É que ela também tem um compromissozinho dela, né, gente? Tá mocinha, gente. Fazer o quê, né? Minha filha não é mais criança, é mocinha. Então, ela tem um compromisso dela. E é isso, tá, pessoal? Mas ela tá bem, graças a Deus. Meu esposo também tá bem. Aí, esse dia eu fico aqui na parte da manhã um pouquinho sozinha. E depois ele vem pra cá ficar comigo. Às vezes ele vem cedo. Ontem ele tava aqui cedo comigo. Aí, ele vai descansar um pouquinho, né? Hoje ele tá descansando um pouquinho. Mas, de tarde, ele vem pra cá já trazer meu almoço. E vem pra cá ficar comigo, tá bom? Mas tá todo mundo bem, tá, gente? Graças a Deus. Muito obrigada pelo carinho, viu? Deus abençoe, tá bom? Então, ó, até daqui a pouco. É que eu mostro o que você tá. Ah, é? Desculpa, ó. Deixa eu ver. Fica 68. É a naninha. É, eu vou levar só a naninha e o... E esse? Esse aqui não? Não, não vou levar esse. Esse não? Ah, tá. Desculpa, eu coloquei ele. Então, fica 50. Tinha dado 68 por causa do outro. Vou fazer pincas. Tá bom, minha mãe. Ó, vou te... 50. Ó. Alessandra Isso Pessoal, vou marcar aqui A venda que eu fiz agora Eu tive que parar, gente, pausar o vídeo Pra eu poder olhar o pix, né? Pra eu poder olhar o pix Que a moça ia fazer, né? Eu vendi agora um bórezinho E uma naninha Eu mostrei pra vocês, né? Aí, ela tirou a naninha daqui de dentro Bom, ela tirou a naninha desse kit, né? Ela levou, que era uma raposinha Ela levou a naninha daqui Aí agora eu vou ter que mudar, né? Eu vou tirar esse bórezinho Eu vou colocar Eu vou colocar outra coisa, gente Aqui nessa caixinha Eu vou colocar Eu ia colocar esse daqui, ó Esse é um urso, né? Com esse ursinho Só que não combina, né, gente? Esse cinza, né? Eu vou olhar ali O que que eu vou colocar nessa caixinha Eu mostro pra vocês Porque, gente, eu deixei as caixinhas montadas ali, né? Pra vender como presente Mas não tem problema nenhum Quem quiser pegar os itens que tá no... Nas caixinhas pode pegar Assim, pode comprar, entendeu? Não precisa levar a caixinha, não Porque não tá fechada E mesmo que tiver fechada, eu abro Vocês lembram que eu abri a cestinha Que a menina queria a garrafinha E depois veio a outra Quis a carteirinha e o relógio da cesta, né? E naquele dia eu acabei até ganhando, gente Porque eu vendi a garrafinha Vendi a carteira e o relógio E a cesta sobrou E a cesta tá ali que eu montei outros itens, né? Vou pegar o que eu vou colocar nessa caixinha aqui Aí eu mostro pra vocês Pessoal, ó Peguei uma naninha do elefante Peguei uma meinha do macaco E um bórezinho do jacaré Bem... né? Um de cada bichinho Eu quis colocar hoje Pessoal, como que vocês estão aí? Aqui, graças a Deus, tá saindo venda, gente Louvado seja Deus, né? Graças a Deus Eu tenho que tirar o preço dos itens De cada item Porque senão as pessoas veem e acham que é... As pessoas veem preço nos três itens E pegam um item E acham que é o valor da cesta Vou explicar pra vocês Eu postei esses dias as fotos Porque eu queria, assim, deixar com preço Pra pessoa ver e poder trocar a caixinha Ah, Ale, eu não quero a naninha na caixinha Vou tirar a caixinha Ah, naninha, tira Ah, no lugar da naninha eu vou colocar mais uma meinha Ah, vou colocar só duas naninhas Ah, vou colocar só dois bórezinhos Entendeu? Então, por isso que eu queria deixar o preço Só que esses dias eu postei E a moça perguntou o preço E aí eu falei o preço pra ela Ela toda interessada Ela, ah, eu quero Ela colocou assim Eu quero a cesta Aí eu mandei, ok Qual que você quer tal, tal Aí ela falou, tal Aí eu mandei a foto pra ela de novo Ela falou assim Qual o valor? Aí eu falei o valor da cesta, gente Que é o quê? 25 da naninha 18 do bórezinho E 15 da meinha, né? Aí você faz as contas Com mais 10 da caixa Que é a caixa de presente, né? Que aí vai o saco e o laço Né? E aí eu fecho o valor Que dá Nesse Nessa aqui ficou 68, né? Ó, vou fazer Vou fazer aqui pra vocês verem Ó, 10 da embalagem Que é a caixa, o saco, o celofane É, o laço, tá? 10 reais da embalagem Mais 25 da naninha Mais 18 do bórezinho Mais 15 da meinha Igual 68, tá? Então, essa caixinha aqui de presente, ó Ó, um bórez Uma meinha Uma naninha E a caixa, gente Que é uma caixa mesmo, ó De presente, ó Tá vendo? Com o saco, o laço, tudo certinho Fica no valor de 68 reais E aí essa moça achou que era 25 reais Tudo Né? Sendo que ela sabe o preço do bórez Né? Só se eu estivesse trocando figurinha, né? Tem gente que não pensa, né? Muito bem Pra falar português, claro, né? Ela sabe o preço do bórez Porque tudo que eu posto Ela me pergunta Então, ela sabe o preço do bórez Ela sabe o preço da meinha É, a naninha Eu tinha postado as naninhas No meu Instagram Com o valor, né? Que é 25 reais cada naninha, né? E aí eu vou juntar 25 reais O bórezinho de 18 A meinha de 15 Vou pôr numa embalagem Que, né? 10 reais numa caixa de embalagem Vou vender por 25 reais O valor da naninha, né? A que ponto nós chegou, né? Então, a Clara me deu essa ideia A Clara que me deu a ideia Ela falou Mãe, tira o preço de cada item Tira o preço E aí você explica Quando a pessoa perguntar qual o valor Você fala o valor do kit, né? E se a pessoa tiver aqui Na loja, tudo Você explica pra pessoa Que... Você explica pra pessoa Que a pessoa pode mudar Se a pessoa quiser comprar a caixa De 10 reais Que é a embalagem E colocar um bórezinho A pessoa pode levar Né? Então, é mais ou menos isso E... E aí é isso, né? Hoje uma moça me mandou também mensagem Perguntou qual era o valor Ela quer dar um presente Ela perguntou qual era o valor das caixinhas Eu mandei pra ela Ela falou que vai vir aqui Né? E ó Ficou assim Ficou bonitinha, né? Deixa eu colocar ali, pessoal Até daqui a pouco E aí